Para o nosso pavê vamos precisar de 200 ml de leite, 200 ml de leite condensado, 2 ovos, 2 colheres de açúcar, 100 ml de creme de leite, castanha de caju, morango e amora. Como vocês podem ver, os ingredientes principais são bem tranquilos de conseguir. O único que pode dar um pouquinho de trabalho é a castanha e o morango e amora, mas você pode estar substituindo por outra fruta ou não colocar castanha. Ou simplesmente fazer aquele pavê mais tradicional utilizando apenas o biscoito. Ou se você quiser colocar também no lugar o biscoito, fica muito gostoso. Agora vamos fazer o nosso pavê. Para fazer o creme do nosso pavê vamos colocar em uma panela o leite, as duas gemas e o leite condensado. Isso enquanto o fogo estiver desligado. Depois de colocar todos os ingredientes do creme na panela, vamos ligar o fogo e ficar mexendo. Quando o creme já estiver nessa consistência, parecido com mingau, e você passar a colher e estiver mostrando o fundo da panela, você já pode desligar. Agora que o nosso creme já ficou pronto, vamos fazer o segundo recheio do nosso pavê. E para isso vamos ter que bater as claras até ela ficar no ponto de neve. Vamos lá. Para você saber a hora que você deve parar, é quando ela estiver nesse ponto. Você vai virar e ela não vai cair. Esse é o ponto ideal. E agora você só vai acrescentar o açúcar, o creme de leite. E bater mais um pouco. Agora que ele já está bem misturado, vamos montar o nosso pavê. Vamos agora montar o nosso pavê. É uma parte muito fácil e muito gostosa de fazer. Para isso vamos precisar de uma vasilha, um pote. Nesse caso aqui, eu comprei no Nacional essa tacinha por R$2,50. você pode estar comprando aí na sua cidade. Então você pode colocar em uma vasilha mesmo. Ou então em uma travessa. Se você quiser também aumentar a quantidade de recheio. E a primeira coisa que vamos fazer é colocar o primeiro creme que fizemos. Esse amarelo. Depois que você colocar o creme, você vai botar as frutas. Colocar a castanha. E por último, colocar o creme que fizemos com as claras. Depois colocar mais uma camada de fruta. Agora que eu já terminei de montar o pavê, eu vou levar ele para a geladeira por duas horas para ele ficar bem gelado e eu poder colocar a decoração. Agora que o pavê já está pronto, chegou a melhor parte, é hora de provar. Mas antes de provar, quero pedir para vocês comentarem aí, deixar a opinião de vocês, dar um joinha. Merece um joinha, né? Comer ambos. E também se inscrever no canal e ser o primeiro a ver os vídeos, certo? Não esqueçam. Agora é hora de provar. Ficou muito bom. Podem fazer sem medo, com uma delícia. Vocês vão adorar. Com o azedinho do morango com a mora. Fica muito gostoso. Fica perfeito. Tchau.